Pai minha tristeza É só tristeza e melancolia Que não sai de mim, não sai de mim, não sai Ah, se ela voltar, se ela voltar Que coisa linda, que coisa louca Pois há menos beijinhos a dar no mar Do que os beijinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços, os abraços vão De ser milhão de abraços Apertado assim, borrado assim, calado assim Abraços e beijinhos e carinhos em ter fim Que vai acabar com o seu negócio de você Viver sem mim Apertado assim, borrado assim 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 Borrado assim, borrado assim Apertado assim, borrado assim Apertado assim, borrado assim Apertado assim, borrado assim